Não quero te ofender jamais, você é bonita, você é bonita por sinal O senhor vai responder é por isso Criminalmente? O senhor não pode chegar agredindo as pessoas, chamando de outra Você é uma idiota, você é uma ignorante, você está querendo impor a tua verdade para cima de mim Eu não estou querendo impor a tua verdade para cima de mim Vai responder para os seus autos, porque a gente não pode sair Eu fui até elegante contigo Você quis impor a tua verdade para mim O livro feito pelo PT e o chancela do MEC Eu te mostro livros aí do velho de seu herói Chega em vara Sinto muito, o senhor não pode, a gente não vai responder por isso Estou cagando para você, cagando não é para você Estou me lixando para você Você não está me respeitando Vai fora daqui, vai, está trabalhando com os seus colegas aqui A tua missão é atrapalhar os seus colegas aqui O senhor está fazendo mais rápido, o senhor não está percebendo Você quer aparecer, o senhor é que quer aparecer O senhor é que quer aparecer O senhor é que quer aparecer, então o senhor vai responder para tudo o que o senhor está falando RedeTV RedeTV? O senhor não tem uma alfabeta A gente está trabalhando Vai trabalhar para a Dilma Rousseff O senhor me respeita Porque eu estou respeitando o senhor, tá? Então... Obrigado Obrigado